O que é que tu que tá, o que é que tu que tá, o que é que tu que tá, quem tinha que voltar pra casa era tu, quem tinha que voltar pra casa era tu né, tá fazendo o que aqui ainda pô, rapaz, 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 cadete me atrapalhou, falta mais, enfim, eu fiz pelo time aí né, Perdi o cabelo, eu sabia que ele ia falar assim, eu já ia rindo, 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 eu ye se regulei, eu ye se regulei, eu ye se regulei, mas eu fiz, pensando na nossa amizade aí, então eu consegui, os caras já estavam rindo, não deu nem tempo de eu falar, eu me segurei, eu me segurei, o cara tá esperando a cena, não vai ganhar, e é uma parte de mim que tá indo embora né, Cara, eu fiquei todo o tempo olhando pro dinheiro aqui, velho, e eu olho pra ele... Eu não quero que me desrefecione! Tira, tira, tira! Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo! Falaço! Quase, quase! Quase, quase! Quase, quase! Marca, 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 marca! E aí? Quando foi isso? Foi! Meu Deus, onde que eu fui me meter? Sair de casa pra jogar bola e... Arroçando o braço! Que que é isso? Eu entendi! Eu entendi! Eu entendi! Abraça o menino! Tá em condições de virar esse jogo aí? De virar esse resultado aí, cara? Reverter? Essa porra! Vou pegar uma água por cima! Caralho! Reverter? Foi! Vai da hora, a hora! Com mim! Com mim! Com mim! Com mim! Com mim! Nossa! Não! Carpa! Sem pantorrita! Eu vou pagar um implante de pantorrita pra vocês! Mas, né, hoje tá tipo o breakfest, esqueci. Aí, bacon. Realmente, pessoal, realmente foi um jogão, um golaço. E como é que a Terra não balançou com aquele teu, tua bicicleta lá, uns 500, 500 graus na escala, hichs. A única coisa que balançou foi a hichs. Hichs. Pô, é de um gato. Ali no campo. Pô, né. Tá gravando direto? Tá. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Pode, né. Dormiu, dormiu. Oi, acorda, acorda. Eu tô... Eu tô com a Jota Mendes. Concentra. Ai, ai. Pensava por dar uma mordida nesse pão aqui. Eu vou dar uma esquentada, gelou já, meu irmão. É mais fácil, né. Ah, pois é. Eu sempre falei que o Paulinho não é flor que se cheira. Eu que o digo, né. Verdade, é verdade. Ué, mas aconteceu algo com vocês? Não, não. Passado, passado. Passe... Passeio. Pois é, meu. Paulinho não é flor que se cheira. Eu que o digo. É verdade. Ué, mas aconteceu algo com vocês? Não, não. É passado. Passeio. 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 Não passará mais. Passeio. Passeio. Tá bom, pessoal. Tá bom, pessoal. Tá bom. Pra você ver os meus negócios aí, né? Por exemplo, pô, Marcos. Se eu não estiver preocupado aqui, cara. Vem dormir. As minhas pantuilhas estão boas. Não falou e eu caberia dentro. Pô, sacanagem. Eu que teria reclamado. Prazer, né? Prazerada, como é que tem, amor? Falando de Santos, tem uma frasinha pra falar pra vocês. Espera aí. Santos para grandes amizades. E o esquecimento. Ah, é. Tudo organizadinho? Tudo feito? Tudo. Vai, Dodi. Não faço passar vergonha, meu irmão. É o cara, pô. É, acho que é, né? Que vergonha, não. Tá fazendo, boleiro? Ô, boleiro, o que tá fazendo, boleiro? Que que é isso, boleiro? Não, boleiro. Para. Ô, boleiro. Que, aí. Ah. Ah, 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 ah. Thiago que correu, tá fazendo. Ah, 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 ah. É, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Esse é o Vera Velhão não, o Dido né, também o Dido não Vamo Dod, vamos Dod, vai que é tua, vai que é tua Nossa Senhora! Pegando bem nela, né? Está mais pra cá! Não tem como dar isso, Adam. Eu estou louco por uns tacos. Um burrito. Uma guacamole. Ah! E não pode faltar a tequilita, né? Oh! Uma tequilita! Estou bom perder todas as vezes. Eu estou louco por uns tacos. Uma tequilita. Ah! Uma... Achei que eu estava careca. Não viu? Ah! 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 Então, Marco, eu me vou para o golfe noturno, eu me vou para o golfe noturno, quando eu voltar espero que a luta esteja pronta. Ah, sim, sim, fique tranquilo. Com licença aí, meu irmão. E aí, Donaldson? Com licença aí. Gostei do bigode, hein? E aí, Donaldson? Maravilhinho? Chega do lado aí, meu irmão. Gostei do bigode, hein? E aí, Donaldson? Tem servido aí? Sim, sim, espero que eu quero mais uma carnita e uma cervezita. Ah, mas aí você não gostava, agora fica burrito de novo, né? Então tá, quer calibrar aqui para ti também? Sim. Beleza. E os tacos lá, você achou ou não? Vou botar um sorriso no rosto aí, né, Chef? Boa! Toma o bigode, Chitão. Que perigo isso aí, hein? Ó, patrão. Geladinha, hein, com alegria, de voz messia. Diz uma coisa, tem uma dupla sertaneja que me lembra muito teu nome. O Chitão e o... O Chitão e o Chororó. Conhece? Não toca no México, acho, né? Mas eu vou gravar uma fita para tu. Põe, rapaziada. Ô, rapaziada, ô, vamos prestar atenção, cara. Sabe que esse diálogo aí... Não, não tem. Não tem problema, né, cara? Sério mesmo? Tá tranquilo, então. Agradeço a força aí, Donchão. Obrigadão. Marcos, o que que tá me olhando? Cadê o boleiro, Marcos? Não sei. Apareceu ou não? Que alívio. O que foi essa balançadinha? É a verdadeira do trato, meu. Tinha que ver a balançadinha que ele deu. Essa vai para os erros. Obrigado. Agora sim, rapaziada. O jogador do meu nível vai ter que se alimentar, né? O mesmo cativeiro do meu nível. Tá preso mesmo. O jogador do meu talento, da minha habilidade, né, cara? Pô, tá louco. Mas enfim, rapaziada, nesse tempo preso lá no cativeiro, né, passou muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei pensando por mais de duas horas, assim, imaginando todos os gols que eu já fiz. E eu tive que parar de imaginar, porque se eu fosse imaginar todos os gols que eu fiz, eu ia ter que ficar preso pra sempre lá no cativeiro, né? Sim, sim. Mas enfim... A gente pode seguir esse sonho junto aí. Sabe que aqui vai estar... Aqui vai estar sempre de portas abertas pra ti, cara. Por mais que tu... Querer me arrear toda vez de gordo, né? Não vai ficar vermelho meus olhos. Vai. Vai. Deixa eu ir embora sem se despedir, hein? É uma charasca. Não, vai de novo, vamos, 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 vamos. Vamos lá do lado da Riva e vai de bora, né? O cara pode saber os detalhes da sobrancelha, né? Vai. Obrigado.